Assim como toda operação que envolve renda variável, o Long Short também possui os seus riscos. Mas calma, não precisa se preocupar. Esse vídeo foi feito para sanar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Vamos lá? Olá, eu sou Stefano Oliveira, chefe de análise de trading. E eu sou o Lucas Serra, analista de investimentos aqui na Toro. Nos vídeos anteriores dessa playlist, você aprendeu os detalhes essenciais para saber como lucrar de verdade com o Long Short. Os fundamentos básicos das operações, os seus tipos, as estratégias e também a garantia necessária para operar. Se essa é a primeira vez que você está tendo contato com o Long Short, não deixe de conferir todos os outros vídeos que já disponibilizamos aqui no canal da Toro. Assim, você vai entender do zero como ganhar dinheiro operando do jeito certo. Clique no card aqui na tela ou no link na descrição para assistir a playlist desde o início. Chegamos até aqui, né, Serra? Isso, vamos então iniciar a nossa aula sobre as considerações finais da nossa playlist de Long Short. Perfeito. Como nós comentamos ao longo da aula, a gente está falando de renda variável. Por mais que o Long Short é uma operação que você não depende do direcionamento do mercado, você pode ganhar em outras movimentações que as ações elas fazem, mas riscos existem, né, Serra? Isso, apesar de ter uma estratégia ali por trás, a gente também está submetido ao risco do mercado. Que é o quê? É justamente esse movimento na direção contrária à prevista. Exatamente. Então, qual que é o pior dos cenários? Se o melhor dos cenários é a ponta comprada subir e a ponta vendida cair, O pior dos cenários é justamente o contrário. É a ponta comprada cair e a ponta vendida subir. Então, para minimizar esse tipo de situação e os riscos de mercado em geral, o investidor pode e deve utilizar o stop loss. Sem sombras de dúvida. Por que o stop loss é tão importante para esse tipo de estratégia? Porque o stop loss vai trazer uma previsibilidade do quanto o investidor pode perder naquela operação. Então, eu já entro tendo uma noção do quanto eu posso perder, né, Serra? Isso. Quando você entra na operação de long and short, você já sabe onde que você vai sair. Então, a parte emocional ali do sobe e desce do mercado, da volatilidade, não pode afetar o seu ponto de saída. Pois é justamente esse efeito emocional que pode te fazer perder ainda mais do que você estava planejando inicialmente. Perfeito. E, além disso, é muito importante que cada investidor e que cada operação tenha uma gestão de risco muito tangível e muito visual para o investidor. Ele precisa saber o quanto de dinheiro ele está colocando, o quanto ele pode ganhar financeiramente, se essa é uma operação que tem um stop muito grande, que vai me tirar do mercado, né, Serra? Cada investidor tem objetivos diferentes e também tolerâncias a risco que podem variar. Então, por isso, é muito importante que o investidor tenha a ciência até onde que pode ir o stop dele, se aquele stop que está sendo proposto na operação está dentro do seu operacional, justamente para que ele não seja ejetado do mercado caso alguma operação acabe dando prejuízo. Exatamente, é muito importante, porque quando a gente está falando de long and short, a gente, de certo modo, está falando de movimentos imediatos do mercado. Então, é muito importante que você use isso a seu favor, né, Serra? Isso. Passando, então, para a parte de tributação, Stephanie. A tributação no long and short, como são operações de swing trade, vão obedecer também às regras do swing. Perfeito. Que é o quê? 15% sobre o lucro de imposto que deve ser pago. Perfeito. E aí, lembrando, quando o investidor está fazendo position, curto prazo ou longo prazo, existe ali a isenção para vendas até 20 mil reais. Então, não é diferente para o investidor que está fazendo long and short, mas é essa vantagem, né, Serra? Exatamente. Como a maioria das operações de long and short envolvem ações, o investidor também do long and short pode se beneficiar dessa isenção para vendas até 20 mil reais. Mas aí você levantou um ponto importante, para ações. Agora, se eu monto uma estratégia, Serra, eu estou comprado em BOVA11 e estou vendido, por exemplo, em BR Malls. Aí eu já não estou... não é só ação com ação, né? É, aí você precisa ponderar o quê? Justamente que você está operando também um ETF e, no caso do ETF, não há essa isenção até os 20 mil para venda. Então, você vai precisar apurar o seu lucro, no caso de ter lucro com essa ETF e pagar o imposto via DARF. Perfeito. Não se esquecer, porque depois vem, apaga um tributo que não estava esperando, então é muito importante ter isso bem visual, né, Serra? E aí, falando um pouco sobre a parte de execução, a parte prática, a gente sempre fala que a operação long-short é a compra de um ativo e a venda de outro, mas essa operação, ela necessariamente precisa acontecer de forma simultânea. Por isso, a execução via mesa de operações, ela é tão importante, né, Serra? Isso. Muitos investidores, às vezes, nos perguntam, posso executar essa operação por meio da plataforma da Toro ou por meio do Profit? É recomendado que essa operação seja feita pela mesa de operações. Por quê? Porque lá não vai ser um operador que vai executar a sua operação, vai ser um robô que vai cuidar do ponto de entrada, justamente para pegar aquele ratio da maneira precisa que foi proposta na operação enviada lá no Toro Mais. Exatamente. Se você entra de uma maneira manual, né, se você abre o Profit Pro, compra o Petrobras, venda o Petro Rio, você perde uma das melhores vantagens que tem o long-short, que é você não ganhar necessariamente apenas com o direcional de mercado. Por quê? Quando você opera de modo manual, você perde esse time de execução imediata que só o robô garante, né, Serra? É, imagina só, você está analisando o mercado, aí você abre o primeiro ativo e manda uma compra nele. Depois você vai abrir o segundo ativo e mandar uma venda nele. Nesse meio tempo, o papel que você comprou já pode ter variado de preço, o ativo que você está vendendo também pode ter variado de preço. Então, sua entrada não vai ser feita da maneira mais precisa, que é necessária para esse tipo de operação. Muito importante deixar muito claro, gente, que o que a gente fala e parece repetitivo, mas é importante o investidor ter consciência que o ganho dessa operação não é em relação ao que a compra está subindo e a venda está caindo, é a diferença de preço entre esses dois. Se você espera um segundo, mas é um segundo, eu corri e executei essa operação, gente, o mercado não vai esperar. Ele não vai esperar você executar a sua operação para dar outra entrada, então é super importante fazer execução via mesa de operação para ter essa execução através do robô. E além disso, através do robô também, fica já programada a sua ordem para entrar no ratio correto. Às vezes você não tem tempo para ficar acompanhando o mercado ali todo o tempo, ficar na frente do computador acompanhando a cotação dos dois ativos ainda por cima, né, pela mesa é muito mais seguro, muito mais garantido também. Isso aí. Se você ainda tem dúvidas sobre como ganhar dinheiro operando long and short, deixe sua pergunta aqui nos comentários que iremos te ajudar. Ah, e não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo por aqui. No próximo vídeo, nós vamos te ensinar como ter acesso a uma estratégia avançada que minimiza sua exposição ao mercado, aumenta seu potencial de ganhos sem depender da direção do mercado e o melhor, você não precisa nem se preocupar em como montar suas operações de long and short. Além disso, é tudo feito em poucos cliques. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti